Vocês podem comentar... Te quebrar... Te quebrar da porrada, hein? Você me espera lá embaixo. Eu me espera lá embaixo. Eu sou de guarda e não estava sempre preparada. Eu estou de plantura, mas você está pensando o quê? E aí povo de YouTube, tudo bem? Hoje eu estou recebendo minhas amigas aqui para um desafio. Quero ver se ninguém é hoje, hein? É hoje, hein? E aí, vocês estão bem? Estamos ótimos, e você? Vocês já participaram do teste de amizade, né? Já, já. Você duas vezes. Eu duas vezes. Uma com a Julia e uma com o Thomas, que você pede revanche, né? Por quê? Porque foi roubo aquilo, não foi certo. Ele burlou as leis, Thomas. Estou esperando a nossa revanche, tá? Comente, vamos lá cobrar ele dessa revanche para ele não fugir, porque ele está querendo fugir. E você com a Carol? Uma vez com a Carol e com a Chumps. E perdi, como sempre. Uma perguntante. Como vocês duas se conheceram? Acredito. Porque eu me lembro que a gente estava brigando. A gente estava brigando na amada pelo Léo. Eu briguei quase. A gente ainda vai bater esse papo aqui, tá bom? É, a gente vai bater essa discussão. Eu acho que foi na SBT mesmo. A gente conheceu. Principalmente naquela época que a gente estava ensaiando para o show no circo, lembra? É. É que, tipo, também nessa época eu estava apresentando o Bom Dia e eu ia passar muitas tardes lá com o Tio Menezes e o Tio Marinho bem na gravação de Chiquititas. Então, aí é. A gente se encontrava lá bastante também. E vamos começar. Vamos. Para testar quanto elas se conhecem, eu vou fazer cinco perguntinhas. E tem umas opções, elas vão ter que escrever qual opção condiz com a pessoa. Tá bom. Primeiro sobre a minha. Uhul! Acho assim. Dentre desses itens, qual a Ana mais gosta de comprar? Um. Sapatos. Dois. Bolsas. Ou três. Roupas. Respondam, mas esperem para o final. Eu ia colocar maquiagem. Se tivesse, mas eu não sei o que você gosta. Se ela tivesse que eleger um dos colegas de Carroféu como menino para namorar, quem seria Gustavo, Thomas ou Léo? Belmoço. Vou escrever aqui, mas na força do ódio. Ah, tá. Brincadeira. Você tira o olho. Vai vir essa pergunta aqui e eu já sei que ele vai sair aqui, ó. Qual a viagem que a Ana mais gostou de fazer na vida? Disney, Los Angeles ou Florico? A viagem de formato. Qual o beat que a Ana tem mais medo? Barata, rato ou cobra? Quero ver. Um sonho que a Ana ainda não realizou. Criar uma instituição, morar numa cidade de praia ou se mudar para fora do país. Sei não, hein? Seja que Deus quiser. Amém. A última. Se você não acertar, eu te dou um tapa. Eu acho que eu acerto. Eu acho que eu acerto. Não sei, não sei. Não vou falar nada. Vamos conferir. Vai. A primeira. Um, dois, três. Opa, acertei. Opa, acertei. Um pontinho. Eu fiquei até, eu fiquei em dúvida. Fiquei com um tapaço. Eita. Segunda. Um, dois, três. Léo. É. Primeiro nome. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Los Angeles. Tô um bichão hoje, hein? Quarto. Um, dois, três. Cobra. Um, dois, três. Criar uma instituição. Não. Eu não acredito. Eu acertei tudo. Eu acertei tudo. Ai, minha. Acertei. Gente, acertei, cara. Eu quero ver eu perder esse negócio. Vai. Vamos começar. Qual destino da Lívia tem vontade de conhecer? Jericoacoara, Natal ou André dos Rios? Quem é o ídolo da Lívia? Sam Smith, Lia, Michelle ou Shakira? Mano. Mano, essa tá fácil. Qual o apelido da Lívia? Li, Livis ou Livinho? Mano, essa é fácil também. Ah, mano. É que depende da pessoa. É. Com quantos anos a Lívia fez sua primeira novela? Ah, nossa. Treze, doze ou catorze? Essa daí eu respondi, mas nem eu sei quanto foi certinho. Não, mas eu acho que foi uma idade certinha aqui. Qual destes três a Lívia acha pra casar? Gabriel Fontana, Matheus Shecky ou Donato? E eu mostrei fulano, mas não podia mostrar aqui. É, se tivesse lembro um monte eu já ia. Eu já posso falar. Matheus Shecky, Donato. Tá, tá bom. Tá, bora lá então. Bora lá. Primeiro. Eu sinto que não foi. Não, não. Mas acho que você vai ver. Vamos ver. Primeiro. Um, dois, três. Angra. Nossa. Você não falou que nem sabia onde era. Como você quer ir pra um lugar que você nem sabia onde era? É pra lá. Não, mas como é que você sabe que você quer ir pra um lugar que você nem sabia onde é? Onde que é? Cara, é no Brasil. E agora? Eu fiquei assim. Eu fiquei assim. Não, eu esqueci. Eu fiquei assim. Segundo. Um, dois, três. Lia Michelle. Ih, gente. A Olivia é muito boa de Glee. Gente, amo. Nossa, ela só postar de Glee. Ela postar chorando, ela postar cantando. Tudo, tudo. É lá, meu. O que é? Terceiro. Um, dois, três. Li. Isso. O Gabriel que me chama de Lives. E mais uma garota da minha sala. Quarto. Um, dois, três, treze. É isso mesmo. Você era um pouquinho mais velha que todo mundo lá. Aí eu falei, é treze. Quinto. Um, dois, três. Gabriel Santana. Gabriel Santana. Ah, tá. Você ia falar, bateu. E é porque eu falei, eu acho que eu vou trocar agora. Mas aí eu peguei. Tá escrito Gabriel Santana. Gabriel Santana. Você só errou um. E eu acertei todos. Mas e o Léo? Como é que fica nessa situação? O Léo, óbvio que ela nunca casaria porque ele já é casado comigo, né? É, meu querido, eu sou amante. Não tem problema. Eu já aprendi a ligar com isso. Entendi agora. Marília Mendonça. Marília Mendonça. A noite não tem lar. Vamos se juntar. É outro. Por um ponto. Por um ponto, amiga. Mas você foi bem. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Os melhores serão exaltados. Agora, por um desafio mais tranquilo, vocês vão sortear cada uma uma. E a terceira vai ser as duas respondendo a mesma pergunta. Não, antes dela responder, eu tenho que falar que eu tô indignada, que foi roubo de novo, né? Não foi roubada. Porque ela nem sabe onde fica gering com a cara. É pra lá, ó. É pra lá, ó. É pra lá, lá, lá. Eu só nem sabe pra querer ir. Só mais. Já quero a minha irmã de fora. A gente pega uma mais pesada. Vai, pelo amor de Deus que ele vai me golpar. De família. Você é ciumenta? Vai ver essa pergunta. Olha pra quem que veio a pergunta. Cara, eu sou possessivo. Eu sou também. Muito ciumenta. Eu sou muito ciumenta mesmo. Eu sou ciumenta com um amigo, com uma amiga, com um tipo... Se eu tivesse um namorado meu antes, eu com certeza seria. E uma vez que o meu vizinho chamou a minha avó de vó, eu falei... Ela tem o mesmo sangue com o seu? Não, então pronto. Corre nas leis. Eu juro. Eu saio quase. Porque eu dei um tapa nele. Eu sou muito ciumenta. Eu sou muito ciumenta também. Eu não sei dividir as pessoas. E eu não sei disfarçar, tipo, que eu sou ciumenta. Deixa eu ver. Vai lá. Se pudesse modificar uma coisa que aconteceu no ano passado, qual modificaria? Minha mãe! Vamos sacar aqui. Nossa, pera aí que eu vou fazer uma lista do que eu modificaria. Eu modificaria uma coisa que aconteceu com a pessoa, mas tipo, eu não modificaria o jeito que eu readi a situação, ou o jeito que eu tratei aquela pessoa. A Badesca, eu não sei. Eu modificaria a pessoa. Do jeito que a pessoa se apaixonou por mim sem nunca ter me visto. Ela era, tipo, obsessiva. Últimas duas. Vai, vem cá, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, essa aqui. Vai, isso. Ai, peraí. Vai. 1, 2, 3 e... Já teve vontade de morar fora do Paris? Paris. Já teve vontade de morar fora do país onde? Paris. Eu tenho muita vontade de morar em Nova York, porque eu sou apaixonada por Nova York. Já? Los Angeles. É, já morei, é. Você ficou 6 meses? 6 meses lá. E, mano, eu me apaixonei por Los Angeles. Não, é lindo. Agora eu tô até com medo de Nova York continuar preferindo Los Angeles. Los Angeles é, tipo, absurdo de incrível, mas agora, tipo, eu quero muito morar, tipo, em Boston. Eu gostei, tipo, da vibe de Los Angeles, que tipo, se eu estudava e de tarde eu ia pra pra praia. Ai, meu Deus do Marivu! Nossa, e cada cara bonita que eu falava. Nossa! Pai dos meus filhos. Mano, os bombeiros! Os bombeiros são os bombeiros do Marivu. E eles ficavam muito loucas porque falavam, sabe onde que é? Ah, eu sou brasileira. Brasileira, que legal! Eles se encantam, né? Eles se encantam, né? O cara falava, nossa, como vocês são bonitas. Eu botei com a minha autoestima, tipo, no céu. Aqui, pois é. Pois é. Não, eu, quando eu pintei meu cabelo de rosa, eu tava com uma autoestima maravilhosa. De verdade, acho que eu nunca me amei tanto. Sério? Juro por Deus. Tipo assim, eu tava num mês que eu tava, tipo, maravilhosa. Tipo, tava... Tinha os dois que tavam lá, né? Comigo. Aí, tá, tipo, tava... Meu, tinha tudo pra dar certo. Aí, cara, pegou novembro, deu tudo... Eu tava aqui, ó. Chegou novembro. Então, Adi quer pintar o cabelo. Adi quer pintar o cabelo, galera. Vou pegar meu spray. Deu tudo errado, eu desbotou. Vou pegar meu spray. Já é maravilhosa. Obrigada, meninas. Obrigada. Ai, gente. Agora vou... Quem ganhou foi a Lívia, né? Teremos uma revanche, né? Porque se a pessoa não sabe nem onde é o local que ela quer viajar, eu acho errado. Cara, eu vou pesquisar agora, né? Obrigada. Gente, beijo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Maria. Curta um vídeo, exato. Isso mesmo. Se inscreva no canal das duas, se a gente não tem canal. Isso mesmo. E ative o sininho, hein? Um beijo. Tchau, gente.